Música Oi gente queb, sejam muito bem vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez é o que? É o que? É o que? É o minigame Skull Skull Sim galera, bom galera, eu estou aqui com o Matheus Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus Sim, e pelo jeito tem mapa novo aqui no servidor Só que não tá abrindo, é muita gente que tá querendo jogar nele e não tá indo Sim, olha só Tá complicado galera Tá um pouquinho complicado Mas ok galera, a gente vai entrar em um mapa que der e a gente começa a gravar, é nóis É nóis Beleza galera, entramos aqui em mais uma partida e bom Estamos aqui em um mapa que faz tempo que a gente não joga Que é o Toy Story né galera, todo mundo fala que não aguenta mais o mapa Toy Story Nossa quase que foi Matheus, eu vi isso hein Eu vi também Eu vi isso hein Matheus Quase que o Matheus foi escolhido galera, imagina você se escolhendo Matheus Aí eu ia te pegar Eita Vamos lá Caraca, o cara sai da partida Os caras ficam saindo porque eles não querem ser o pegador Agora vai ser o Matheus Agora vai ser o Matheus É, porque eu sou o pegador Eita, vamos ver Vamos ver se o Matheus sai Não vai, olha lá É o One Time É o One Time Ah não, ele saiu também velho, pelo amor galera Ah, tô bem triste Joga aí parceiro, vamos brincar um pouco Vai, aí vai eu, tá ligado É, agora é o Me and you É o Nossa, Shinem É o Shinem Shinem velho Será que esse cara é chinês? Eu acho que ele é Onde você tá indo Bibi? O que que é isso? Eu sei que é um lugar muito ruim cara, não gostei desse lugar pra me esconder Olha, tem buraco aqui Caraca, quase que eu consegui ficar ali velho, ia ser muito bom Aonde? Ah, é um esconderijo aí né Matheus Não posso falar porque vai subir a pegador Peraí, eu tô atrás de você, você sumiu Ah é? Ah tá, você pulou no negócio Então é nóis Matheus, vamos junto na parada Vamos lá Deixa eu ver se eu encontro uma escada pra gente conseguir subir ali onde começa o jogo Eita, olha onde os caras estão Ô, eu sei um lugar legal que dá pra gente ficar lá no altão Boa, aonde? É na porta branca, ó Vai contornando, vai contornando Vai ali na frente, ali na frente Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo Cadê o pegador? Ô, ô, ô Nossa, vendo que tá do outro lado a porta, ali na frente Você tá vendo a porta? Aonde? Ali na frente, Bibi, na direita, ali depois da janela Cadê a janela? Putz, tá mó longe, tá mó longe Tá me vendo aqui embaixo? Tô te vendo Aqui a janela Ah, você que tá contornando aqui? É Tá ali na frente, mano, tá do outro lado Tem uma porta lá, dá pra subir e fazer um parkour Ah, não, Caí É complicado É complicado É complicado Vamos, cadê? O parkour é complicado? Sim, é complicadinho Tá, então vou conseguir porque aqui a gente tava treinando No viagem pelo tempo, né, Matheus? Sim, tá treinando muito e tá ficando bom Então ficou muito bom no parkour Menos eu, né? Ficando bom Vamos lá, galera Ah, essa escada aqui Nossa, a gente deu totalmente a volta, Matheus É, a gente ficou contornando o mapa ganhando tempo Porque o brigador A gente começou lá na cama E deu a volta no mapa inteiro, literalmente, cara Bom, Matheus, tamo bem pra caramba Tamo, tamo, tá da hora Cadê o cara, velho? Olha, tem ventilador ali Oi, ventilador Nossa, que legal Aquele, tipo, uma árvore ali, tá ligado? Num vazinho Onde? Atrás ali Não sei se você viu Aqui, ó Ah, tô vendo, tô vendo Aqui que a gente, uma partida eu tava jogando O cara fez isso, ó Ele passou o parkour Ficou ali no ventilador Aí a pessoa que chegava, ele derrubava Daí ele ganhou E é muito difícil a pessoa conseguir fazer o parkour, tá ligado? Sim, é difícil Tem que subir tudo de novo, cerrar o parkour Mas como a gente tá treinando, né, Matheus? Ah, se a gente cair, a gente vai pra outro lugar Calma Sim, a gente vai e... Não, a gente não vai cair porque a gente tá treinando, Matheus Ah, será? Sim Ah, eu caí, porque eu caí Sério? Caí Ô, Matheus, só porque eu caí também? Segui, ó, vamos tentar só mais uma vez? Vamos ver se a gente consegue mais uma Só mais uma, vai, Matheus Essa aqui eu tô confiando que vai dar certo Tá muito fácil aqui, o cara não achou ninguém ainda Ninguém? Ninguém, ó lá, ó Escondi as nuvens ali Que a nuvem deu uma atrapalhadinha, vamos lá Ah, desculpa da nuvem agora É, agora a desculpa é da nuvem, né? E aí, tá tudo bem aí embaixo? Óbvio É, bom, tá mais ou menos, né Porque eu tô com uma visão muito boa aqui da bunda do Matheus Ah, não, ele peidou, velho Pelo amor de Deus, Matheus Você é bonitão, cara Tão falando no chat aqui, ó Ah, mano Matheus é mó feio, cara Meu Deus Ainda bem que eu sou feio Oi, vídeo Oiê Oiê, 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 oiê Vai, vídeo Que vídeo, Matheus, você tá gravando? Eu não É, eu Eu não sei que vídeo que é, não Mas eu quero ver você passando esse parkour É agora ou nunca, vai Pula Oh, pera É muito estranho, cara Porque Ah, não, velho Esse bloco é meio transparente Não dá pra saber realmente onde termina Sim, é complicado Você desativou as nuvens Desativei Agora tá mais fácil Eita, preu Agora tem dois procuradores Boa O cara conseguiu achar uma pessoa Já é um passo Ah, não Eu acho que é melhor a gente desistir É, eu também Porque A gente tem que guardar a nossa energia Pro viagem no tempo Tem que, sim Velocidade e invisibilidade Que é complicado viajar no tempo Imagina você viajando no tempo É muito louco Sim, Matheus Tem que ter uma força do caramba, né, cara Guardar energia e tal Eu vejo nos filmes Eles usam máquina, portal Essas coisas E a gente não A gente vai pulando É, exatamente A gente vai pulando Aí imagina Dá um lá e tá não trabalhando Nossa, esse esconderijo é horrível É horrível Não sei nem o que a gente Subiu aqui Olha o batatão Ih, o cara tá ali embaixo, bebê Cuidado, cuidado Aonde? Atrás de você Corre, só corre Ah, é? Só corre que ele tá atrás Tá muito atrás? Você tem o dedão E o negócio de ficar invisível Então você pode usar Os dois? Não, é Você pode usar o de ficar invisível O dedo Caraca, é um dedão mesmo, velho O dedão é a velocidade Ó, o cara tá muito na cola, bebê Sobe, 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 sobe Calma, calma Ele tá muito atrás Ele tá seguindo a gente Ó, vou subir nessa escada aqui Talvez eu despisto ele Você desceu? Sim Eu tô subindo Calma Aí, ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Caraca, era um one time? Eu não sei quem é Caraca, eu tava invisível Mas já acabou Meu Deus Sim, acaba Os caras tão loucos agora Se você usar o dedo Você corre mais rápido Tá, eu já usei o dedo E agora? Agora já era Agora só corre Ó, meu Deus Tem o cara atrás de mim, Matheus Não, 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 não Caraca, tô vazando Tô vazando, tô vazando Derrubei ele Derrubei ele Eu subi na mesa e derrubei o cara Caraca, me ajuda, Matheus Morri Corre Ah, não Não acredito Ah, Matheus Você sabe quem vai agora, né Você sabe Onde você tá? Não, pega Ah, não Tem o cara atrás de mim Socorro Nossa, pulei Matheus, vai morrer Não, não, não Sai, sai, sai Boa, o cara errou Nossa, trinquei agora Trincou? Sim, eu tô na gaveta da estante lá Ó o cara aqui, os caras tão de modo boa aqui Achando que pode, tá ligado? O cara tá atrás Corre, corre, corre Pronto Nossa, tá dando umas lagadas às vezes Corre Corre que eu não posso morrer Eu vou ganhar esse joguinho Não pode vencer aqui, mano Eu fui trollada pelo jogo Mas ok Vamos lá Eu tô debaixo da cama Debaixo da cama? Sim, porque é o melhor lugar pra se esconder Caraca, Matheus Tem uns caras ali debaixo da cama Eu achei Não, eu vi, né, tipo Duas pessoas ali Eu vi esses caras Desde o começo do jogo Eu fiquei pensando Como que eles subiram aí, véi Mano, eu tô fugindo De um cara debaixo da cama Me ajuda, Bibi Socorro Olha os caras aqui todos, velho Debaixo da cama? Não Me ajuda Tem um cara atrás de mim Ô, ô, ô Pronto Já matei mais um Agora vai você Agora vai você Agora vai você É, mano Foi mais um já Vou fazer o parkour E vou chegar até eles Olha só, galera Viagem pelo tempo Ajudando o desconto-esconde, hein, velho Você tá onde, mais ou menos? Eu tô Eu tô no parkour Do dinossauro Em cima de uma mesa Boa, eu tô fugindo, então Ah, não Sai, sai daqui Sai daqui Tem dois caras atrás de mim Meu Deus Chegando na velocidade Atrás do cara Ele não tá vendo nem vendo, ó Ah, não Caiu Caiu, velho Que raiva Caiu? Ah, bebi aqui, ó Nunca desistiu na vida, né A vida foi feita Pra nunca desistir Olha pra baixo Ô Tchau, Adeus Sai, sai Caraca Foi de propósito que eu fiz isso, tá? Porque tinha uns caras vermelhos atrás de mim Eu falei Mano, eu vou jogar o Matheus lá pra fora Sim Pra ele não tomar cuidado aqui, né Tomar cuidado Vou correr Caraca, velho Ah, vou matar o cara do parkour Relaxa, galera Tô indo lá matar agora ele Enquanto isso Eu tô correndo igual um louco aqui Igual um loucão mesmo Putz grila, velho Agora eu vou fazer de verdade, juro Eu vou sem brincadeirinha O parkour Socorro, mano Socorro Agora eu vou fazer o parkour De verdade Não, não Não, fica invisível Ah, não Me achou, velho Eu não acredito Tava indo tão bem Calma Tava correndo muito Calma, calma Era o mito da corrida Da corrida? Você era o Bobinho? Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, Matheus Vem me ajudar a fazer parkour, Matheus Sério, você tá conseguindo? Não tô conseguindo, velho Ah, para Ó, matando esse cara Só vai voltar mais quatro Só que a gente tem que matar esse aqui, né Senão ele vai ganhar Vai ser ridículo E debaixo da cama tem dois Eu quero saber como chega lá Vai ser ridículo ele ganhar Porque a gente não consegue fazer parkour E sai da minha frente, cara Você quer que eu veja o parkour como? Um minuto restante, Matheus Um minuto é muito pouco Pra poder falar Ó, vou subir aí, calma Calma Sai, amigo Você vai ficar na minha frente mesmo? Vou, por quê? Ah, não Pelo amor de Deus, Matheus Matheus, Matheus Pelo amor de Deus Pera, pera, pera Onde cada vez? Calma, gente Ô, ô, ô Sem tumulto, galera Fiquem atrás da linha Pra linha se machucar Bebe, bebe Tá gravando? Não sei se tá gravando, Matheus Senhora, não sei Eu acho que não Tô gravando Tô jogando só Sim, a gente joga Porque nós é feliz aqui, ó Ah, meu Deus Não consigo fazer parkour Pulinho da Xuxa aqui, ó Ó, eu tinha começado Da primeira vez que eu fui nesse daqui Eu consegui Não sei por que agora não tô mais conseguindo Eu já fui longe Vai, vai, Matheus Sua vez Eu tô indo aqui Tem que ir na ponta dos vidros Sim Cadê o cara? Nossa, o cara tá tão altão, velho Vai, vai Vai que dá, Matheus Vai que dá Ah, bugou Calma, ainda tô aqui Ainda bem Vai Cadê o cara? Ele se jogou Ah, não Ah, não Acabou o tempo Que filho da mãe Que filho da mãe, velho Caraca Que filho da mãe esse cara Meu Safadão Deus Eu queria saber como chega debaixo da cama ali Os caras foram mito Olha só o tiozinho Os dois tiozinhos lá do Toy Story Caraca, galera Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E Falou Falou